Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, a gente vai esperar mais alguns minutinhos até mais pessoas entrarem e logo mais a gente começa. Obrigada. 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 Pessoal, boa tarde a todos. A gente vai dar início aí ao nosso webinar. Sejam todos muito bem-vindos a esse lançamento e essa introdução sobre o novo padrão de produção Bom Sucro versão 5.1. Meu nome é Lívia Inácio, eu sou gerente da Bom Sucro aqui no Brasil e primeiramente eu queria fazer um grande agradecimento a todo o apoio que a gente teve do público do Brasil para esse processo de revisão do padrão. O Brasil, sem dúvida, continua sendo uma região-chave para Bom Sucro, sendo o país com o maior número de usinas e grupos de produtores de cana certificados, os maiores volumes de cana, açúcar e etanol certificados. Eu espero que esse novo padrão só venha somar para o nosso setor sucro energético. A gente vai ter a função de tradução simultânea, então se vocês quiserem ouvir a apresentação no idioma português, podem ficar nesse mesmo canal. Nós vamos ter também a participação de algumas colegas que estão aqui com a gente hoje, a Natália, a Selene e a Ruth. E no caso da Selene e da Ruth, elas vão falar em inglês e caso vocês queiram ouvir a tradução em português, é só selecionar o botão de interpretação e ir para o canal em português, tá bom? Então eu vou passar a palavra para a Natália se apresentar agora. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Natália Pinheiro. Eu sou a coordenadora do Bom Sucro aqui no Brasil e estou trabalhando hoje aqui com a Lívia. Gostaria de passar a palavra agora para a Ruth. Good morning. My name is Ruth. I'm part of the working group that have this new standard version and I'll be here to answer any technical questions that you have from the standard. Good morning. Selene, você pode se apresentar. Hi, thank you, Lívia. My name is Selene. Some of you might have worked with me in the last three years I joined Bom Sucro. I work at Bom Sucro as assurance manager looking after auditing and certification. So I will be here today to answer your question regarding auditing, the transition period, the training provision we will have and also in all the element of assurance you might have in relation to the new standard. Thank you very much and thank you for attending. Muito obrigada, meninas, pelas apresentações. Então, para a gente iniciar, eu queria fazer alguns avisos iniciais. Então, esse webinar, ele está sendo gravado e tanto o material quanto a gravação vão ser enviados a todos, posteriormente, por e-mail, tá? A todos os inscritos e os vídeos também ficam lá no YouTube da Bom Sucro, tá? A gente encoraja que todos enviem as suas perguntas ao longo de toda a apresentação, usando a função de perguntas e respostas do Zoom, tá? Pelo botão Q&A. A gente pede só para vocês não usarem o chat para fazer as perguntas e sim centralizá-las aí no botão de Q&A. E todas elas vão ser respondidas perguntas ao final, tá? Da nossa apresentação. E nesse bloco de perguntas e respostas, novamente, a gente vai ter a tradução simultânea disponível nos casos das respostas aí e da participação da Ruth e da Selim, tá? A gente vai tentar responder o maior número possível de perguntas, mas caso ainda fique alguma pendente, a gente vai entrar em contato por e-mail, tá? Então, essa é a nossa agenda para o dia de hoje. Eu vou começar aqui com vocês com uma breve introdução sobre a Bom Sucro, sobre o trabalho da Bom Sucro. Vou explicar um pouco sobre o processo e os objetivos da revisão do novo padrão. E aí eu vou passar para a Natália, explicar um pouco para vocês sobre os novos documentos, as principais mudanças que aconteceram nessa nova versão e explicar um pouco dos nossos próximos passos. E depois eu retorno para moderar aqui o nosso bloco final de perguntas e respostas. É importante fazer um lembrete agora no início de que esse webinar, ele é um lançamento, né, do padrão. Ele ainda não é um treinamento técnico completo, tá? Todos vocês vão ter acesso a um treinamento técnico completo no mês de março, tá? Que a Bom Sucro vai disponibilizar, onde todo mundo vai ter a oportunidade de se aprofundar um pouco mais e fazer todas as perguntas aí referentes a esse novo padrão. Então, para começar, sobre o que é a Bom Sucro, né, relembrar um pouco sobre o nosso trabalho. A Bom Sucro, ela é a plataforma líder global de sustentabilidade e também padrões de certificação para o setor de cana-de-açúcar com diversos membros e atuação em diversos países, né. A gente sabe que a cultura da cana, ela é uma das mais importantes no mundo e a plataforma Bom Sucro tem esse objetivo, né, de abordar desafios que são muito críticos para o nosso setor e gerar resultado e impacto positivo por meio do nosso sistema de certificação. A gente trabalha com a cana, com matéria-prima e todos os produtos que podem ser feitos a partir de cana, desde os mercados tradicionais, como açúcar e etanol, até os mercados mais novos, né, como o de bioplásticos. E essa plataforma, ela tá construída aí, alicerçada, em torno de padrões que são globais e confiáveis e são três deles, né, os padrões que são os grandes pilares desse sistema. O primeiro deles, que é o grande alvo da nossa conversa hoje, que é o padrão de produção, que tá no centro de tudo que a Bom Sucro faz, é o coração da Bom Sucro. Ele é um padrão métrico, aí, aplicável à agricultura e ao processamento sustentável de cana-de-açúcar. É ele que vai dizer como se produzir e como se processar cana de forma sustentável. Anexado a ele, né, como parte independente dele, nós também temos o padrão Bom Sucro e-RED, né, que ele é opcional e é exclusivo para os operadores que vendem, né, biocombustíveis ou biolíquidos e também combustíveis de biomassa para a União Europeia. O nosso segundo alicerce é o padrão de produção para os pequenos produtores, que é uma derivação aí do padrão de produção, que visa facilitar um pouco a coleta de dados para os pequenos produtores, que tem aí menos de 25 hectares de terra da cana e é importante dizer que esse padrão dos pequenos produtores não mudou, tá, então os requisitos dele continuam iguais. E por último, nós temos aí o padrão da cadeia de custódia, que é basicamente rastreadibilidade dessa cadeia, né, e a garantia de que qualquer tipo de declaração de sustentabilidade está sendo feito de forma confiável e rastreável, tá, e ele é aplicável aí a todos que querem comercializar cana ou os derivados de cana. Também reforço que não houve ainda nenhuma alteração, né, no padrão de cadeia de custódia e ele continua o mesmo. Bom, aqui a gente destaca alguns números interessantes do nosso relatório anual de resultados, tá, referente ao ano de 2020. Então, em 2020 nós tivemos aí 30 novos membros que entraram para a plataforma Bom Sucro. Quando a gente olha os volumes, né, a gente está falando aí de quase 68 milhões de toneladas de cana-de-açúcar certificadas aqui no Brasil, tá, olhando isso em nível mundial, a gente está falando de 81 milhões, por volta de 81 milhões e quase 68 estão aqui. Olhando um pouquinho da área, né, certificada, a gente está aí com mais de 1 milhão e 200 mil hectares certificados em nível mundial e mais de 1 milhão fica aqui no Brasil. Nós fechamos o ano de 2020 com 136 usinas certificadas no padrão Bom Sucro e tem também alguns indicadores de desempenho, né, que são bem interessantes da gente mencionar, por exemplo, a parte de emissões de gases de efeito estufa, que pode chegar aí a ser reduzida em até 18% nas fazendas certificadas pela Bom Sucro depois de 5 anos de certificação e depois de 8 anos de certificação, aí você pode chegar a reduzi-las em mais da metade, né. Do lado social, né, a gente sabe que muitas unidades certificadas pela Bom Sucro, elas pagam melhor os seus trabalhadores e trabalhadoras e esses que podem aí chegar a ser quase 20% superiores, né, aos salários em relação ao mínimo nacional. E também depois de, quando a gente olha no ponto mais operacional de eficiência, a gente sabe que podemos chegar em reduções bem significativas de consumo de fertilizantes, quase 30% de redução, a gente identificou em unidades que estão certificadas há mais de 9 anos de certificação. Então, quanto mais tempo, né, uma unidade fica certificada pela Bom Sucro, os resultados vão melhorando. E no ano de 2020, a gente também fechou com 28 países diferentes usando o selo da Bom Sucro em algum produto, tá. Bom, a Bom Sucro tem 10 anos, né, de existência, de existência não, mas de certificação. Lá em 2011 foi quando a primeira certificação aconteceu, foi aqui no Brasil. E desde então, a Bom Sucro se tornou uma plataforma forte, né, é forte e bem presente aí no setor por uma comunidade global de mais de 280 membros e de todos os tipos, né, de participantes de toda a cadeia produtiva da cana-de-açúcar. A gente também observou, ao longo dessa última década, um aumento bem significativo nas vendas dos produtos certificados. No açúcar, por exemplo, essas vendas já chegaram a quase 10 milhões de toneladas e no etanol também já ultrapassaram 1.300.000 metros cúbicos vendidos aí ao longo da última década. A Bom Sucro também já alcançou o mundo dos pequenos agricultores de uma forma bem forte, né, já são mais de 10 mil pequenos produtores que cobrem aí uma área de quase 40 mil hectares de terra no mundo, que já adotaram, né, os padrões da Bom Sucro por seu cultivo sustentável. E os padrões, como a gente viu, né, tiveram resultados bem interessantes do ponto de vista de desempenho. Então, quanto mais tempo certificado, a gente observou menores taxas de acidentes, reduções nos dados de efeito estufa e também no consumo de água. A gente se orgulha bastante também de ter cofundado a iniciativa Adelante com a Laísla Network, com a usina San Antonio e também com o Comitê de Produtores da Nicarágua, que foi fundada para responder a alguns desafios que os trabalhadores manuais possuem em virtude do excesso de calor e a possibilidade de desenvolver a doença renal crônica, né. Então, também nos orgulhamos muito de ter feito parte disso e de ainda fazer. E, por fim, também temos bastante orgulho de todos os investimentos aí que foram feitos e projetos inovadores ao longo dos anos, destacando aqui para o Brasil o trabalho que a gente tem feito para se alinhar com a certificação do Renal Rubio e também para trabalhar o tema de pagamento por serviços ambientais. Bom, falar de mercado também é muito importante, né, a Bom Sucro congrega aí na sua plataforma os principais compradores globais dos derivados de cana, tais como Coca-Cola, Unilever, PepsiCo. Tivemos recentemente arranjos no Brasil com várias barras de chocolate utilizando o selo Bom Sucro, espero que vocês tenham visto aí nas prateleiras. Então, toda essa comunidade compradora que hoje faz parte da Bom Sucro, elas somam aí por volta de 20% das compras globais de açúcar e a gente vem observando um crescimento bem impressionante em outros setores também, como o setor de rumo e o de biomateriais. Bom, no ano passado a Bom Sucro lançou o seu plano estratégico de cinco anos, então metas para a gente atender nos próximos cinco anos e eu ressalto que o novo padrão revisado, ele é um reflexo dessa revisão estratégica que a Bom Sucro fez, né, que visa aí nos próximos cinco anos melhorar o impacto ambiental da cana-de-açúcar, fortalecer os direitos humanos, trabalho decente e também criar mais valor na cadeia de suprimentos. E o padrão de produção, ele de fato é o elemento chave, né, para a gente conseguir cumprir esse plano estratégico, porque é ele que vai de fato impulsionar a melhoria do desempenho, é ele que vai demonstrar que a sustentabilidade está acontecendo na prática, com métricas baseado em ciência, e é ele também que vai fornecer todos os dados, né, e os insights para a Bom Sucro conseguir nortear o seu trabalho. Então, esse alinhamento aí entre o novo padrão com a estratégia Bom Sucro é bem evidente, vocês vão ver. E por que o padrão foi revisado? Quais foram as grandes motivações que despertaram aí essa revisão? Primeiro de tudo, a gente sabe que os produtores e as usinas certificadas conquistaram bastante coisa, né, desde que a última versão foi publicada lá em 2014, e a Bom Sucro quer agora aproveitar todas essas realizações, né, essas conquistas, para realmente causar um impacto positivo ainda maior no setor aí nos próximos cinco anos, tá. E segundo lugar, dentro de casa também a melhoria contínua é essencial para a Bom Sucro, então a gente está constantemente revisando aí os nossos processos, e o padrão também, ele faz parte, né, de revisão a cada cinco anos, para a gente manter a nossa conformidade com os códigos do ISEO, né, que é o nosso grande norteador de conduta, e que norteia não só a Bom Sucro, mas vários outros esquemas de certificação, tá. Então, olhar para dentro de casa, melhorar continuamente e se manter aderente às práticas do ISEO também foi uma das nossas grandes motivações aí para revisar o padrão. E por último, não menos importante, essa revisão do padrão, a gente entende que ela vai garantir que ele continue sendo uma ferramenta para os produtores e para as usinas continuarem enfrentando os desafios sociais e ambientais da atualidade, né, bem como o que está por vir, né, os desafios futuros que nós já antecipamos agora, então a ideia é que esse padrão continue se tornando relevante para o setor nos próximos cinco anos, tá. Então, essas foram as nossas grandes motivações aí em trazer essa versão nova para vocês. Bom, explicando um pouquinho sobre a governança desse processo, né, então a revisão ela seguiu um fluxo de aprovação, um parado aí na estrutura de governança da Bom Sucro, que é formada pelo nosso conselho técnico consultivo, conselho de membros e conselho de administração. Inicialmente, o escopo dessa revisão foi definido pelo nosso conselho técnico e foram eles também que supervisionaram todo o processo de revisão ao longo do tempo e teve, acho que, quatro grandes inputs, quatro grandes fontes, né, de inspiração, vamos dizer assim, para desenhar esse escopo da certificação lá no início. O primeiro foi resolver os problemas que a gente sabe que a versão anterior tinha, em relação à implementação, né, a Bom Sucro já tinha mapeado uma série de problemas e nessa nova versão, esses problemas foram aí corrigidos, tá, uma nova versão. Uma outra parte do escopo da revisão foi também com base em temas, né, e desafios que a gente recebeu do setor, muito alimentados pela pré-consulta que foi feita lá no começo, tá, e que já sinalizou na época temas de interesse do setor para a gente trazer para a revisão. Por exemplo, desmatamento zero, salário digno e a parte de diligências, tá. Também, para inspirar esse escopo inicial, a Bom Sucro procurou se alinhar com outros padrões e também reforçar o que a gente chama de sistema de gestão, né, os requisitos para se desenvolver um sistema de gestão robusto, tá, então isso também entrou nesse escopo e por fim a oportunidade aí de se incluir melhorias na agilidade e na eficiência das próprias auditorias, tá, tornando tudo isso mais eficiente, mais auditável, menos ambíguo, tanto que houve vários indicadores que foram revisados, desmembrados, né, indicadores mais gerais foram agora para uma versão mais específica, tá, tudo isso para facilitar esses processos de implementação e de auditoria também. Tudo isso foi definido, como eu falei lá no começo, aprovado pelo nosso Conselho de Membros e que depois foi aprovado pelo nosso Conselho de Administração. E esse trabalho não teria sido possível sem o nosso grupo de trabalho, que foi aí o time de pessoas responsável por fazer tudo isso acontecer, mais de 20 pessoas diferentes fizeram parte do grupo de trabalho revisor do padrão e também nós tivemos pessoas dos órgãos consultivos da Bonsupro presentes nesse grupo de trabalho e ele foi muito variado em termos de geografias, então teve pessoas no Brasil, pessoas de vários países do mundo fazendo parte e variado no sentido de conhecimento, né, então tinha especialistas nas mais diversas áreas ali, desde questões sociais, direitos humanos, áreas de alto valor de conservação, até a própria produção e processamento de câmeras. A ideia foi fazer uma grande mescla de pessoas para entregar o melhor padrão possível. E muitas reuniões foram realizadas, né, primeiro pessoalmente e depois que a pandemia começou, tudo isso foi migrado para o modo remoto. E para fechar essa introdução, eu relembro aí com vocês um pouquinho sobre o cronograma desse processo, que durou aí dois anos, né, que começou lá no início de 2019, contra a consulta que eu mencionei, que foi uma grande fonte de inspiração para o escopo da revisão. Então, esse processo foi muito consultivo, tá, então a gente teve aí duas consultas públicas que aconteceram para todos poderem opinar em relação ao padrão, uma no meio de 2020 e a outra no meio do ano passado, em 2021, tá, diversas reuniões aí ao longo do caminho, conversas bilaterais também que a Bom Sucro fez, tá. No ano passado nós tivemos também as auditorias piloto, tá, uma aqui no Brasil e outra na Índia, para testar, né, a nova norma, adaptá-la e ver se ela realmente estava implementável, auditável, tá, e executável. E por fim, no dezembro do ano passado, tivemos aí a aprovação final do nosso board e agora lançamos a nova versão no dia 17 de janeiro e iniciamos o nosso período de transição, tá, que vai durar até o dia 1º de setembro de 2022, tá. A partir dessa data, todas as auditorias, elas passam a ser feitas em relação à nova norma e ela se torna, então, obrigatória a partir de 1º de setembro de 2022, tá, mas a gente vai falar um pouquinho mais em detalhes no final. E com isso, eu termino a parte introdutória e vou passar a palavra para a Natália conduzir aí as principais mudanças nos documentos e no conteúdo do padrão. Nath. Obrigada, Lívia, obrigada pelas explicações até aqui. Bom, Lívia, pode ir para o próximo slide, por favor. Vou apresentar para vocês, então, os novos documentos que publicamos e que ainda estão a ser publicados. Lembrando que esses documentos, eles estão disponíveis no nosso site, no site da Vão Sucro, para download. A gente encoraja que vocês façam a leitura dos documentos com calma, pois estamos aí em um momento de transição muito importante. Conforme a Lívia mencionou no slide anterior, no dia 17 de janeiro, então, nós publicamos uma versão revisada do padrão de produção, a versão 5.1. Esse será o novo documento utilizado pelos auditores, onde as usinas e produtores serão auditados e certificados de acordo com os requisitos deste padrão. Junto a este documento, nós também publicamos o guia de implementação, na versão 1, que detalha indicador por indicador e oferece aí as usinas e aos produtores as melhores práticas, sugestões e exemplos para implantação do padrão. E também publicamos o guia de auditoria, que traz as melhores práticas para os auditores se realizarem aí as auditorias. Uma informação muito importante é que os guias, pessoal, eles não são auditáveis. As usinas e os produtores, eles serão auditados apenas no padrão de produção Bom Sucro, tá? Em dezembro de 2021, nós também publicamos a versão revisada do protocolo de certificação, na versão 6. Essa versão, ela está adequada para as auditorias que são realizadas na versão atual, né? Versão 4.2, e também está adequada para as auditorias que serão, que acontecerão aí na versão 5.1. Essa revisão, né, do protocolo de certificação na versão 6, ela aconteceu porque nós pudemos aí trazer muitas melhorias, né? Inclusive, um aprendizado muito grande que nós tivemos nesses últimos dois anos, com as auditorias remotas aí, por conta da pandemia do COVID. Os próximos documentos que nós estaremos publicando agora em fevereiro, né? Fevereiro agora desse ano, será a calculadora Bom Sucro, na versão 5. Como todos sabem, a calculadora é a ferramenta mais importante da Bom Sucro, pois ela permite que a gente capture, né, todos os dados mensuráveis para avaliar o desempenho de um operador em relação aí ao padrão de produção. E, conforme é mencionado, então, ele vai ser publicado em fevereiro. Nós estamos na etapa final de revisão deste documento, fazendo alguns testes com os dados já na versão nova e inserindo aquelas orientações aos usuários. Em fevereiro também de 2022, agora, publicaremos o Guia de Orientações sobre Áreas de Alto Valor de Conservação. Esse guia, ele vai trazer maiores detalhes e orientações em como desenvolver um plano de gestão de biodiversidade, orientações para avaliação de risco nas áreas de expansões planejadas e também algumas orientações e detalhes para os especialistas em como identificar ecossistemas naturais e entre outros, tá? Lembrando que, conforme a Lívia já falou, nós teremos um treinamento técnico que será fornecido com mais detalhes sobre todos esses requisitos e essas ferramentas disponíveis. Um outro ponto importante é que esses documentos, eles já foram também traduzidos e eles estão disponíveis também na língua espanhola e português para facilitar aí um pouco. E o que mudou, né? Como que ficou o novo padrão? Lívia, por favor, o próximo slide. Como que, como foram essas mudanças, né? Como ele está hoje na estrutura do nosso padrão? Hoje ele conta com cinco princípios. Então, nós removemos o princípio 6, que ele incluía os requisitos de produção EURED. Esses requisitos do EURED, eles estão presentes hoje no nosso padrão de produção EURED, que foi publicado em julho de 2019. Então, o nosso novo padrão, ele traz aí apenas cinco princípios. Nós temos agora 20 critérios que estão distribuídos nesses cinco princípios e 72 indicadores. Desses 72 indicadores, 38 são indicadores essenciais e 34 são indicadores não essenciais. Lembrando que para as usinas ou produtores, eles devem atender 100% dos indicadores essenciais e 60% dos indicadores não essenciais, o que equivale aí, né, a 80% de conformidade geral para uma certificação. E falando um pouquinho de uma forma geral, houve aí uma reorganização desses indicadores e nesta reorganização, cinco indicadores foram removidos do padrão anterior para esse padrão. Um deles é o indicador 311, ele não estava agregando o valor à operação. O outro indicador removido foi o 542, ele trazia aí uma duplicidade com as informações de emissões de GHG. E também o 551 e 552, eles eram indicadores desatualizados e que não estavam mais sendo utilizados pelos produtores para melhorar o seu processo. E também removemos o indicador 561, onde o limite era muito alto e a gente sabe que o padrão, ele precisa ser atualizado em assuntos mais urgentes relacionados aí à sustentabilidade. Nós também tivemos algumas alterações de valores e escopo de alguns indicadores. Alguns indicadores que estavam gerais, eles foram divididos em vários indicadores para facilitar a compreensão, como por exemplo, o indicador do plano de gestão ambiental, ele foi dividido em indicadores individuais, em temas de água, solo, praga e outros. E também nós temos aí 12 novos indicadores que foram adicionados ou que substituem outros indicadores para dar maior gestão de sustentabilidade. De uma forma geral, então, eu vou passar com vocês nesses próximos slides como o padrão revisado está cumprindo os objetivos que foram atribuídos ao grupo de trabalho de revisão da norma. Então, foram cinco grandes objetivos, que é promover a resiliência, as mudanças climáticas, melhorar a condição de trabalho e bem-estar, expandir a devida diligência, desenvolver uma abordagem de sistema de gestão para incentivar os membros a serem proativos no monitoramento e melhoria do seu próprio desempenho e agilizar o processo de auditoria. Eu vou trazer pra vocês mais pra frente cada um desses slides, tá? Com esses temas, porém, o último tema que é objetivos de agilizar o processo de auditoria eu não vou ter um slide específico pra ele porque o padrão publicado e os documentos orientativos já falam por si só. Só acho que é muito válido comentar com vocês que pra essa revisão foi considerado o que funcionou e o que não funcionou pras usinas e produtores durante a certificação. Conforme é mencionado anteriormente, então, hoje é um treinamento técnico sobre o novo padrão, hoje não é, perdão, um treinamento técnico sobre o novo padrão. Então, não vamos abordar todas as mudanças. Vamos passar apenas uma leve pincelada nesses principais objetivos e dar alguns exemplos das mudanças que ocorreram. Falando sobre o objetivo promover a resiliência às mudanças climáticas, o novo padrão, ele continua rastreando as emissões de gases de efeito estufa por meio de uma metodologia mais aprimorada. O indicador 3.2, ele foi fortalecido com uma metodologia de cálculo de GHG que vai possibilitar, que demonstre que a etapa, qual é a etapa do processo de emissões que são mais altas. E dessa forma vai auxiliar aí na tomada de decisão para implantação de medidas e redução. Esse novo padrão, ele também vai capturar o impacto ambiental com mais precisão. E para isso, o plano de gestão de impacto ambiental exigido anteriormente, ele agora foi dividido em indicadores separados sobre a gestão do solo, que é o critério 4.2, a gestão da água, que é o critério 4.3, a gestão de agroquímicos, critério 4.4, e gestão de biodiversidade, critério 4.1. O nosso padrão anterior, ele já tinha uma política de desmatamento zero para florestas legalmente protegidas. A gente vai reforçar nesse novo padrão a nossa postura em relação ao desmatamento e o novo indicador do critério 4.1, ele diz que nenhuma terra incluída na certificação pode ter sido convertida de ecossistema natural para terras agrícolas, seja cana-de-açúcar ou outras culturas. e pela primeira vez, as usinas e os produtores serão solicitados aí a mapear a biodiversidade e os ecossistemas naturais em sua base de fornecimento, que é o indicador 4.1.1, e também criar um plano de gestão de biodiversidade, que é o indicador 4.1.2. Em relação a esse último item aí, melhorar a eficiência da água para desenvolver esse indicador, fizemos aí parcerias com especialistas na área, como a Alliance for Waters Threadship e a WWF, e com esse novo padrão da versão 5.1, as usinas e produtores terão que identificar os principais recursos hídricos e as áreas de captação e volumes disponíveis. Lembrando, então, né, pessoal, que esse padrão, ele visa aí promover o uso sustentável da água, esse indicador, esse tema, né, ele promove o uso sustentável da água. Todos esses pontos que eu citei aqui, eles estão atrelados ao princípio 4, tá? Fiquem à vontade para olhar tanto no padrão quanto no guia de implementação. O próximo objetivo que foi avaliado, melhorar as condições de trabalho e o bem-estar. Falando aí sobre o primeiro ponto, proteger os trabalhadores de condições climáticas adversas, a gente sabe, né, que os trabalhadores, principalmente o pessoal do campo, eles podem sofrer aí com condições climáticas extremas. Então, para lidar com esse risco, o padrão, no critério 2.1, ele reforça o nosso trabalho que nós desenvolvemos aí com a iniciativa Delante, que a Lívia comentou no slide anterior, que se concentra na necessidade das usinas e produtores a proteger a saúde dos seus trabalhadores. E aí, para gerenciar tendo em vista essa proteção, a gente trouxe aí a necessidade de um gerenciamento de estresse térmico, agora com orientações mais específicas sobre descanso suficiente, sombra, água potável e saneamento adequado para esses trabalhadores do campo. Para o segundo item, resolver o desequilíbrio de gênero, o padrão de produção sempre teve uma política de não discriminação de gênero, estavam lá nos outros princípios. Mas a gente sabe que na usina, tanto na usina quanto no campo, há uma dominância de trabalhadores homens. Então, pela primeira vez, estamos abordando diretamente o desequilíbrio de gênero neste novo padrão com o indicador 541 e será solicitado que pelo menos 15% dos cargos de gestão e qualificação sejam nomeados para mulheres. O item proteger contra abusos, além de incentivar, então, uma maior representação das mulheres na força de trabalho, o padrão oferece mais proteção para todos os trabalhadores. Quando pedimos para as usinas e os produtores criarem medidas que garantam que nenhum abuso ou assédio ocorra na força do trabalho. O item criar condições de vida e de trabalho mais segura, nós também trouxemos aí um fortalecimento na nossa posição sobre direitos humanos, incluindo condições de vida de trabalho. Quando a gente fala condições de vida de trabalho, um exemplo que eu posso trazer, nas situações onde são fornecidos alojamentos aos trabalhadores, terá o critério 2.3 que vai trazer a obrigatoriedade de cumprir as normas mínimas de segurança nessas situações. E também atualizamos as métricas do indicador 234 para garantir que não haja nenhum trabalho infantil, tanto na usina quanto no campo. o item considerar a saúde mental. A gente agora, com esse novo padrão, a gente vem pedindo as usinas e produtores que considerem a saúde mental de seus trabalhadores em seus planos de gestão de saúde e segurança. Isso está previsto no nosso critério 2.1. acompanhar os salários existentes em relação a uma matriz de salário mínimo. O nosso padrão sempre exigiu que os trabalhadores de menor salário ganhassem o salário mínimo nacional. Isso não mudou, pessoal. O que mudou é que o novo padrão vai um pouco mais longe no critério 2.2. Então, as usinas e os produtores devem acompanhar os salários existentes em uma matriz de salário mínimo e o resultado dessa matriz vai trazer a diferença entre os salários reais e os salários mínimos. O próximo objetivo que foi trabalhado foi o expandir a devida diligência. Em 2020, nós lançamos o nosso código de conduta e mecanismo de reclamação para ajudar a fortalecer os nossos processos de due diligence e também trouxemos esse tema para o nosso novo padrão de produção. Então, quando a gente fala em mapear riscos e oportunidades de melhoria, inclusive, além da unidade de certificação, o padrão novo, ele será aplicado não só a área e as unidades sob certificação. Agora, nós temos quatro novos indicadores que incentivam as usinas e os produtores a considerar os riscos e oportunidades de melhoria além da unidade de certificação por meio de um processo de due diligence mais amplo. Então, de acordo com o nosso critério 1.2, o indicador 4.1 e 4.3.1, as usinas e produtores agora mapearão os riscos em seus negócios que podem estar relacionados às questões com direito indígena, direitos à terra, saúde, segurança ocupacional e código de ética como suborno e esse mapeamento ele será realizado fora da unidade de certificação. O criar planos de melhoria contínua ele está atrelado ali aos nossos mapeamentos, né? Então, esse mapeamento que nós citamos que o critério 1.2, o indicador 4.1.1 e 4.3.1 pedem que a usina e os produtores identifiquem as oportunidades de melhoria dentro e fora agora da unidade de certificação e criem então um plano de melhoria contínua para lidar com esses riscos identificados. E por último aí, desculpa, por último não, desculpa Lívia, pode voltar um pouquinho, no item promover a colaboração e a comunicação entre os empregadores e empregados, agora nós temos um indicador 242 que introduz a noção de um diálogo social, esse diálogo social ele aplica-se aos indicadores do princípio 1 e 2 e aonde as usinas e os produtores devem promover a troca de informação entre, devem promover essa troca de informação então entre os empregados e os empregadores e nesta troca de informação nesse diálogo social podem haver aí também as grandes oportunidades de possíveis queixas e o último item aí demonstrar conformidade legal ele está sobre o indicador 131 e nós estamos agora solicitando que as usinas e os produtores que eles desenvolvam um sistema para promover a conformidade com todas as leis sejam regulamentos locais nacionais e internacionais nesse caso não será mais apenas um sim ou não atendimento às normas e às leis e sim ter um sistema que monitore o atendimento legal e saber quando há a necessidade de alguma ação e por último então o nosso objetivo o nosso último objetivo desenvolver uma abordagem de sistema de gestão essa é uma grande mudança uma mudança importante e estamos solicitando agora então que se promova a liderança e se defina a implementação de uma política de sustentabilidade eles estão sobre o critério 1.1 o padrão ele também promove a implementação de um sistema de gerenciamento de documentos que visa identificar rastrear e promover o cumprimento de todas as leis ou regulamentos aplicáveis como por exemplo no critério 2.5 que é o indicador sobre direito à terra ele foi atualizado para incluir o consentimento livre e previamente informado e por último e de acordo com o indicador essencial 1.4.1 a Bonsucro ela reconhecerá também a existência de um processo interno de monitoramento e avaliação que a usina implementou o operador implementou para avaliar os planos os objetivos e as metas elas estão sendo cumpridas e se seu progresso está sendo rastreado sobre registros ou relatórios então pessoal nesses slides né nós trouxemos aí uma breve pincelada das mudanças do novo padrão com alguns exemplos de alguns critérios e indicadores que mudaram o nosso webinar de hoje é para anunciar então o lançamento do novo padrão de produção Bonsucro este é um período de transição ele começa agora né começa com a publicação e vai até o primeiro dia o primeiro de setembro dia primeiro de setembro de 2022 nós convidamos todos por favor a acessar o nosso site e baixar os documentos lembrando que eles estão disponíveis em inglês espanhol e português porém a língua original né pessoal é a língua inglesa a gente recomenda a leitura desse do padrão da versão 5.1 junto com os guias para aí o melhor entendimento e uma melhor clareza que está sendo solicitado e conforme a Lívia comentou lá no nosso primeiro slide ao final dessa sessão né nós responderemos aí algumas questões e perguntas que vocês fizeram utilizando a função de perguntas e respostas a QIA porém se vocês tiverem alguma outra dúvida durante a leitura desse documento por favor enviem as suas perguntas para o e-mail standards arroba bonsucro.com nós estamos aí com uma ótima equipe de especialistas prontas para responder aí as necessidades em breve então vocês serão convidados pela Bonsucro para participar de um treinamento técnico completo sobre o novo padrão de produção esse treinamento ele será em março ele será gratuito e aberto então a todos os interessados ele vai ser um treinamento online e ao vivo e vai ser gravado e ficará disponível no nosso site caso alguém não consiga atender lembrando que os auditores dos organismos de certificação credenciado e os provedores de treinamento licenciados eles serão convidados também eles serão convidados para fazer um exame de requalificação esses exames eles não são aplicáveis aos membros tá somente aos auditores e aos organismos de certificação e os provedores de treinamento os provedores de treinamento Bonsucro eles estarão disponíveis então para oferecer o seu serviço de treinamento neste novo padrão uma vez que estiverem qualificados essa informação pessoal ela vai estar confirmada em nosso site também e aí ao longo dos próximos 12 meses a Bonsucro organizará sessões regulares e respostas abertas a vários públicos onde a gente tem a ideia de abrir oportunidades para novas perguntas e discussões de cada sessão específica e o que vem pela frente o que vem agora como será daqui pra frente então a partir de julho de 2022 todas as auditorias elas devem ser realizadas de acordo com o novo protocolo de certificação Bonsucro na versão 6 e a partir de 1º de setembro de 2022 todas as auditorias de produção elas devem já ser realizadas então de acordo com o novo padrão de produção na versão 5.1 esses prazos pessoal ele é aplicável a todas as usinas e produtores que já são certificados ou que estão aí buscando uma primeira auditoria de certificação nós incentivamos que todas as usinas e produtores agrícolas entrem em contato com seus organismos de certificação para discutir esse plano de transição as usinas e produtores não são obrigados a realizar nenhuma auditoria anterior para demonstrar conformidade com o novo padrão então segue-se o fluxo normal o ciclo normal de auditorias e para auditorias de produção que estão planejadas para ser realizadas ou auditorias iniciais antes de 1º de setembro de 2022 existem aí duas possibilidades uma é que essas auditorias ocorram ainda no padrão de produção na versão atual na versão 4.2 ou que pode até ocorrer na versão 5.1 a partir de 1º de setembro então caso alguma usina se interesse em já fazer a auditoria na versão 5.1 antes de 1º de setembro seria possível a partir de 1º de abril mas a gente tem que lembrar que existe aí todos os treinamentos e requalificação dos organismos de certificação e dos auditores então tudo isso tem que ser muito bem alinhado entre as usinas os produtores com os seus organismos de certificação de uma forma geral essa eram todas as informações que nós tínhamos para passar para vocês gostaria de agradecer aí pela presença de todos vamos dar início então a nossa sessão de perguntas e respostas e eu passo então a palavra a Lívia Lívia por favor Obrigada Nath pessoal então a gente vai dar início agora ao nosso bloco de perguntas e respostas já tem bastante coisa chegando aqui na caixinha de Q&A vou relembrá-los aí para usarem o botão de Q&A para fazer todas as suas perguntas e para as perguntas que forem respondidas pela Celine ou pela Ruth elas vão falar no idioma inglês e vocês podem usar o botão de interpretação na barra do Zoom para selecionar o canal desejado se vocês selecionarem o canal off ou desligado vocês vão ouvir o áudio original da Celine e da Ruth no idioma inglês caso vocês queiram ouvir a resposta traduzida simultaneamente para o português vocês devem selecionar o canal português no botão de interpretação tá então eu vou começar aqui vou ler algumas perguntas e eu vou direcionando aqui entre as nossas participantes a primeira delas é se o treinamento que vai ser disponibilizado pela Bom Sucro para os membros ele vai ser pago ou gratuito é uma pergunta da Isabela Dias e eu vou passar para a Celine dar essa resposta por favor hi so the question of training what we're developing at the moment with support with my colleague Paula is a training offer by Bom Sucro which will be offered in March and that will be free of charge for all members certification bodies and training providers so it will be a one-off training that will be available and then after that initial training offer the training providers will be qualified to give you further training throughout the transition period so there will be that initial free training from Bom Sucro in March and then you will be able to have more specialized training with training providers afterwards and another question related to training is if there is a date for training in March Céline So on this one in terms of the dates we don't have the exact dates for March we are in the process of negotiating them with our providers so we will give you an update towards the end of next week beginning of the following one what we intending to do is to have small sessions over maybe a period of two weeks as we understand you can appreciate that training remotely can be a very intensive process we make sure that we accommodate as many people as possible with smaller sessions very topical with opportunities for questions Selene vou aproveitar e fazer uma outra pergunta também relacionada aos treinamentos que vão acontecer em março especificamente para os auditores se você puder falar um pouquinho sobre como vai funcionar os treinamentos para os auditores e também sobre o processo de avaliação de requalificação que os auditores vão precisar atender so in terms of auditors like we say like the training in march is very much going to be open to members auditors and trainers and then we will have an additional session for certification bodies only focusing on the certification protocol the new protocol which will give us the opportunity to have more specific kind of sessions on any aspect that might relate to the auditing guidance so this one will be very much focusing on the protocol and more specialized to the auditors there will also be then a qualification section and exam I believe there are a few questions on that as well sim sim exatamente Céline obrigada uma outra dúvida que chegou também em relação a esses treinamentos é se os consultores que também desenvolvem trabalhos relacionados a Bonsupre que possuem a qualificação e o curso de auditor líder se eles também vão poder participar desses treinamentos e da requalificação auditors new and existing will be allowed to participate for free in the technical training in March we will record the sessions to make sure that they can listen to them in their own time and towards the end of March beginning of April we will organize an exam to requalify and qualify auditors depending on their current qualification so we will be sending a survey soon to each certification body to assess the needs and create a rollout plan and a qualification plan that will work for everyone it is likely that we will use a slightly different approach to the exam to allow for efficiency in the process and enable you to start delivering the service Obrigada Celine Chegaram várias perguntas aqui sobre o período de transição entre o padrão atual 4.2 anterior agora da Bonsupro e a versão 9 como vai ter que ser esse período de transição do ponto de vista das unidades certificadas então só reforço que a partir de 1º de setembro de 2022 todas as auditorias automaticamente passam a ser feitas a partir do novo padrão de produção Bonsupro Celine eu queria que você só também nos apoiasse com algumas perguntas que falam sobre se existe uma data limite para receber a auditoria em relação ao novo padrão Bonsupro e se todas as auditorias internas também realizadas em 2022 já devem ser feitas com base na nova versão se você puder clarificar and attend the training in March or listen to its recording after March. Once this has been achieved, you will have questions on the standards and maybe the guidance will need more clarification. So we will invite you to ask questions. And as you consider how to implement this at farm level, you can reach out to Bonsucro to ask questions with the standards at bonsucro.com email address. But we would like you to engage with your certification bodies to consider at what point you would like to be audited against the new standards. Yes, there is a strong deadline of 1st of September, which means that any production audit that starts from the 1st of September, so if your certification audit starts from the 1st of September or after, it has to be against the new version of the production standards, which means that you will have to have started preparing with the implementation before the 1st of September. What we don't ask you to do is to apply to get an earlier audit in order to demonstrate a certificate against the new standards from 1st of September. This is not what we're saying. You need to follow your normal audit cycle. If you audit, naturally peri cycle is due from 1st of September or a bit later, then you do not have to have an early audit before that to comply against the new rules. So if, let's say, you get audited in, let's imagine, June or July 2022 against the current production standard 4.2, then it means that your first audit against the new standard 5.1 will probably be in June 2023. And this is normal. This is absolutely normal. So, Bonsucro does not require you to change your auditing cycle. You can follow your normal cycle. And we do appreciate that it means that technically you might have a bit longer to wait until you test, you know, you are audited against that new standard. What we do do, because we appreciate some MIRs have been involved, for example, in pilot audits last year, is that you might be a bit more ready to go for the new standard. So for MIRs who want to volunteer being audited against the new standard, there is an allowance. There is an option for you to opt in and get audited a bit earlier against the new standards. But we ask you to discuss that option with your certification body first to make sure they are ready, you are ready, and it's done in the best condition possible. Hope I answer your question. Otherwise, feel free to post on the Q&A. Thank you very much, Selene. I would like to introduce now a question to Ruth, if she could explain a little bit more what would be the management of stress térmico and what is there in the Bonsucro, if it is there in this requisition, if it is sufficient, or if it is there in the PGR, or if it is there in the Bonsucro, definido pela Bonsucro para se fazer esse plano. This is about stress, termic stress, right? Just a question, PGR, Lidia, if you can translate? Risk management plan. Oh, yes, the risk management plan. Okay, yeah, the thing is that maybe you already have this into your assessment, your risk assessment, all the termic risks that people can suffer because of the heat from the sun and from the activities that they do in the fields. But with the information that Bonsucro recorded from a lot of meals that are already certified, we found that this was a need to make it more strategically implemented because sometimes they just like thought that just drinking water was enough, but sometimes rest, shadow, and other activities or other actions are needed. So this is what we are asking for to develop some risk assessment on heat stress and also to be sure that you are taking on account all these needs to be sure that you have an action plan for this risk. So this is what is intended in the new standard. Thank you, Ruth. I think with you I think there is a question here from Rafael Melantônio if there will be a goal to have a goal to have the areas not certified, that are not part of the scope of certification to be included in the scope of certification, if there is a goal in relation to this, or if it is just a goal of a process of a improvement process. Well, this is a regular process. It is understanding the sustainability or best practices is what we ask for to be implemented in the whole supply chain, right? But we know that it's sometimes really difficult. So right now, if you just have certain parts certified, it's okay. what we are trying here is to address also the risks that are out of the area of certification to see if we can approach them in a maybe preventive way or something that may be a cost awareness in the rest of the supply chain. And this is the approach that Mansook is trying to keep to be sure that we are attending some other risks that may be in all the supply base. Obrigada, Ruth. Tem uma pergunta aqui, se haverá um processo de transição para as usinas que já são certificadas para quando elas passem pela primeira auditoria em relação ao novo padrão. Se alguma, se vai ter alguma mudança nos critérios de aprovação para que essa certificação seja dada. Então, para as usinas que já são certificadas hoje, conforme a Selene explicou, elas vão receber a primeira auditoria em relação ao novo padrão ao longo dos próximos meses. A pergunta é se para a nota, para o critério de aprovação na auditoria, se vai existir alguma flexibilidade ou alguma tolerância para a primeira auditoria. E vou passar para a Selene responder essa. Obrigada. Isso é um ponto muito bom. Acho que existem dois ou três elementos para considerar. Primeiro, não espere para a audição para se preparar. Essa é a oportunidade através das sessões, através do treinamento, trabalhando com providadores e consultores, e também vamos ter mais a Q&A session no próximo mês para fazer qualquer ponto do novo padrão que pode ser de concern para você. Acho que o mais que você pode informar antes de você a audição, melhor. Porque isso é um novo padrão. Estamos muito felizes. Temos uma fantástica working group trabalhando em seus desenvolupamentos. Mas como você sabe, desde que implementam tantos padrão, você só sabe exatamente o que vai ser para a business até que você começar aplicando para diferentes casos. Então, nós estamos lá, como uma equipe, ready para ouvir suas perguntas e suas perguntas. E eu gostaria de para vocês algumas de vocês antes. Agora, quando o audit starts, há problemas, mas nós precisamos de seguir a normal audit. E a approach para a production standard, como Natalia explained, vai ser similar ao que estamos fazendo agora. de momento. Você vai ser evaluado against an updated calculator. That calculator will raise nonconformities ou identify them, e você tem um delay para address nonconformities. Now, we've changed slightly the approach to nonconformities. What we used to call major nonconformities and I called systemic, which reflect on a very significant nonconformity, complete failure to comply and those will be the priority to work on. And there will be what we used to call minor nonconformity and I called incidental and there will be a certain longer allowance for you work on those and address them. I would invite you to read the new certification protocol version 6 because we have learned from the experience of the last few years and try to address that in the protocol by being way more transparent and pragmatic about the approach. So we will have a lot of learning in the coming 18 months. Bottom line, the is try to identify those difficulties before the audits and reach out to your certification body and to Bon Sucro. And then during the audit we will work closely with the certification body if any cases emerge and a reasonable exemption need to be granted. We never close the door to that. But we really work in partnership with our certification bodies who are the expert knowledgeable in the system to assess where those are applicable. So please have this conversation with them. Thank you. Obrigada, Celine. Tem uma pergunta aqui muito interessante da Ana Cláudia Lima sobre o novo indicador de diversidade do padrão de produção dizendo que algumas empresas já estão estabelecendo suas próprias metas de inserção de mulheres nos cargos de liderança e também de operação e essas metas elas podem ser diferentes do valor de 15% que foi mencionado aqui que é a proposta desse novo indicador. Como a Monsucro vai tratar esses casos de diferenças entre as metas que já estão sendo estabelecidas de gênero nas empresas e versus o que o padrão define para a diversidade de gênero eu vou passar essa pergunta para a Ruth. Oi, esse é um novo indicador que nós encontramos que foi necessário para o esse movimento para incluir para incluir e gender inclusão e se você já tem certos para incluir o gênero é ok mas deve-se meet super standard 15%. Se você tem mais 15% é ótimo é é incrível para ter mais 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 se você tem que é menor você tem que tira 15% por a vez é um core indicador para ter tempo para trabalhar com e e tira 15% mas isso é algo que foi interessante para garantir para assurar a inclusão de mulheres e e e Obrigada Ruth. Tem uma outra pergunta aqui bem interessante pedido para esclarecer e explicar um pouco mais sobre os cuidados com a saúde mental na gestão da saúde e segurança do trabalho. Como o novo padrão vai abordar esse tema? Ruth, você pode explicar um pouquinho para a gente? Yes, again, we found out that the current risk assessment for health and safety didn't include exactly mental health, and we found out that this is an issue that it's been transcending through the last year. So the thing is that we have to include it now in a risk assessment of the mental illnesses. Yes, there are some guidance in the new documents, and also there are some ISOs, documents that can help to define which mental illnesses are the ones that you can approach to. Obrigada, obrigada Ruth. Aqui uma pergunta interessante, se vai, tem alguma modificação, e aí acho que esse assunto tem mais a ver com o protocolo de certificação, e aí eu vou direcionar para você Selene, em relação às tratativas das não conformidades, que são recorrentes ao longo das auditorias de monitoramento, de vigilância. Se mudou alguma coisa no novo protocolo de certificação, se mudou alguma coisa no novo protocolo de certificação sobre como tratar não conformidades que são recorrentes. Selene. I would have to go back to the exact wording, but basically what we have done is try to streamline the way the non-conformities are raised. We haven't made particularly an allowance on repeated. We've tried to tackle the question of the timelines and the rationale behind a non-conformity grading and the timeline to be corrected. Our intention is to gather the information from audit all the data in a more streamlined way to carry out an analysis first and understand which non-conformities are becoming recurrent and try to analyze as to whether there are any trends across the certificate holders. And try to get a more productive if you want, if you want more pragmatic approach of whether we can actually provide more guidance or more support in those areas before considering a sanction system of escalation. Of course, there is an element of the certification body on judgment on the matter whereby if a non-conformity, which was initially incidental the year before, because there was one instance of a mistake being made, is repeatedly throughout the course of the 12th month audit. They might want to raise them as systemic in the following audit, because that would be based on the fact the corrective action plan didn't address the issue. So it's not so much about repeats in terms of escalation is more about continuity of the improvements, I would say. Hope that answered the question. Thank you. Thank you. Thank you, Celine. A próxima pergunta eu vou direcionar para a Ruth. Se a Ruth pode explicar um pouco mais sobre como vai funcionar o mapeamento dos fornecedores de cano, enfim, da base de fornecimento fora da área de certificação, fora do escopo de certificação, que vai precisar ser feito para uma série de indicadores aí no novo padrão. Como é que vai funcionar? Como é que vai funcionar? Como é que tem que ser feito esse mapeamento aí de fornecedores? E se você puder focar também, Ruth, nas questões de conversão de terra? Como é que vai ficar a aplicação dos critérios de conversão de terra ao escopo fora da área de certificação? OK. First, with the mapping of the stakeholders, what we're trying to do here is to understand more your own context. You have to see, for example, if you have a lot of area that is under your control, it's going to be easier to certify it. But if you have area that is under different kinds of controls, for example, smallholders or informal farmers or something that maybe associations or maybe particular indigenous people that can sell the cane to your mill, they will be very much different. The approach that the mill has to do with them. So sometimes we need just to go and understand what are the needs or the risks that these different kinds of suppliers have for our mills. And that's what we are trying to do. And that's what we are trying to do. We have to at least identify. And then we have to find out what are the risks that these different operations can have to our mills, for example, in maybe human risks, sorry, human rights, things, issues, or maybe for economic things, or maybe with, for example, for health and safety. So in this case, you have to see what differences have each of your stakeholders, try to map them, try to understand them, and then try to assess what are the main risks from each of them. So you can maybe raise awareness, or you can address some projects to try to turn them to for best practices. Okay, this for that. And for conversion. Well, we have now increased or improve also the no deforestation and no conversion areas. Before we have the no conversion after first of January 2008. Now we included the no conversion for natural ecosystems after the first of January 2021. This includes non conversion of any to any agriculture crop. So these will prevent of having indirect conversion of land to sugarcane. And also, we included some indicators to prevent the HCVs to be converted. For these, there are four guides, for guidance that will be released the next month to help you understand what is needed for an expansion. If you have to make an assessment, an HCV assessment, if you can do it by yourself, if you're going to need any other support from an expert or a technical on expansions. And this will help you to understand if you are allowed or if you need, for example, an environmental study previous to the expansion. And I hope this is going to be really helpful to make those difference. But what we're trying to do is to enforce the no deforestation that is globally needed right now for stakeholders. Obrigada, Ruth. Obrigada, Ruth. E a próxima, relacionado ainda a esse assunto de como abordar os requisitos que vão ser aplicáveis à área fora do escopo de certificação, tem uma pergunta aqui do Fabiano, e aí eu vou direcionar para a Celine, se vai ser exigido das certificadoras que elas façam uma mostragem de campo em áreas fora do escopo de certificação. E na prática, o que vai ser de fato exigido em termos de auditoria sobre como abordar essa avaliação nas áreas fora do escopo da unidade de certificação. Celine. Thank you, Olivia. Well, first and foremost, those four indicators that mention some level of requirements outside the unit of certification are very much in the kind of spirit of due diligence. So what we're trying to assess is that the meal has a system in place to assess an area, a risk, an opportunity. So it's not about assessing the area itself. The auditor is not there to assess the performance of the area. It's there to assess the performance in the meal in monitoring a number of risk and opportunities in that area. So, no, we will not be expecting the auditor to go and visit farms and locations outside the unit of certification. The auditor, and I would invite you to look at the auditing guidance that are published around that those indicators are very much there to have a discussion with the meal, ask the rest question and check what the plan. How do they assess the risk? How do they assess the risk? How do they evaluate them? What plan of function do they have? How do they define it? And how are they implementing it? Is it working? So it's about the practice of the meal, not the visit on sites. Ruth, would you like to add anything to that? I think you are really accurate, but yes, the supply. Oh, sorry. The unit of certification will be the one that is going to be audited. The context and the risk assessment out of the unit of certification has only to be presented by the meal and to show what are the risks that they found out? How are they addressing them? But there will be no visits to that during the audits. Thank you, Ruth. Thank you, Celine. Thank you, Celine. There is a question here that I think is important to put in the question, and then I will ask for a Celine to explain a little bit more, that is in relation to the bon sucre E-RED, which was published last year. So, the first question is how do you do it for to obtain the bon sucre E-RED? And if Celine could also explain a little bit about the relation of the bon sucre E-RED with our new product of the bon sucre E-RED. Oh, sorry. So, yeah, that's a very good question and very relevant to Brazil. So thank you very much. And first, I would like to say a massive thank you to all our stakeholders, all our members. We've been very patient in the transition we've had from E-RED 1 to E-RED 2 last July. As you know, bon sucre E-RED is one of the voluntary scheme accredited by the European Commission to deliver a combined certification bon sucre E-RED. And the directive changed and we had to adapt our requirements last year. So on 1st of July of 2021, the new bon sucre E-RED standard was published and became enforceable from that date. So that new document, the bon sucre E-RED standards has replaced since the 1st of July 2021, any EU-RED requirements that were contained in all the bon sucre standards and documents. It means that since 1st of July 2021, that document replaced the EU-RED requirement included in the current production standards, the principle six. It has replaced the chain of custody EU-RED standards and it has replaced any EU-RED requirements contained in the current certification protocol. What it means in terms of your audits is that you are expected to work with a combination of documents. If you are a mill or farm who wants to be both bon sucre and EU-RED certified, you need to use two documents. Well, several to be fair. You need to use the production standard from bon sucre, which is the one we've just presented. You need to use the chain of custody from bon sucre. And then you need to refer to the bon sucre EU-RED standard we published on 1st of July 2021 to see on which circumstances the requirements of the production standard or the chain of custody standards needs to be adapted or have little additional requirements from an EU-RED perspective. So, yes, we have to combine the document now to in order to have the full picture of your requirements. Again, if you have any specific questions around that, I would encourage you to speak to your certification body. And if there are any kind of concern based on the new standard, please do contact us. We're working very closely with the consultant on EU-RED and we are happy to have the discussions with you if you have any challenges on the matter. Thank you! Thank you! Thank you! Thank you so much Seline! There's a question here here, let me turn it over here! Seline, I think for you also, you know, here, this question here. Então, vamos supor, uma usina está certificada e a próxima, ela acabou de se certificar, na verdade, agora no primeiro semestre de 2022, ela está obtendo a primeira certificação dela e ela faz a opção por se certificar no padrão antigo, até a nossa data de corte, primeiro dia de setembro. Então, a próxima auditoria em que ela vai ter que fazer em relação ao novo padrão, vai ser apenas na recertificação daqui três anos ou na próxima auditoria de manutenção. Em qual auditoria ela vai realmente precisar já demonstrar a conformidade em relação ao novo padrão antigo, se ela está tendo a certificação inicial no primeiro semestre de 2022. Obrigada, essa é uma pergunta muito interessante, muito obrigada por perguntar, o que eu quero fazer é, quando eu estava referindo para a normal auditoria, eu estava incluindo os dois observadores que são parte da auditoria, em que eu agradeço aulas para o novo padrão antigo, então eu vou ter certeza, porque eu vou fazer sobre isso em que você breakinga sobre a nossa página. A auditoria de tomatebol é composto de uma auditoria de anitia e uma auditoria de uma auditoria de um ano, outro ano na última hora e um ano, e um ano, e um anitio de arituras. So within a cycle, you have three audits before you restart your cycle with a recertification audit that allows you to get a new three-year certificate. So when I talked about following the audit cycle, I'm included in that cycle, the surveillance audit. So if you are a meal who was certified against the bonsu cross-production standard 4.2 between now and let's say August of this year, then in 2023, where you have your first surveillance audit, that will be against the standard 5.1. And that will have to cover all the aspects of 5.1. Thank you. Thank you. Okay, there are three different indicators for conversion. The first one is that no protection areas are to be converted, and that's from 1st January 2008. Then is the new no conversion of natural ecosystems within the area of certification, and that's the cut in 1st January 2021. And the last one, there is no conversion for any areas that have any high conservation value. So those three, you have to take them on account when you are asking for conversion, and that's why we are releasing these guidances, so you can identify the different kind of areas that you can find. Maybe it's a protected area on your country, or maybe it is a high conservation value, and you have to define it by the, you know, the six different characteristics that you have for high conservative values. And the last one is for any natural ecosystem, and these are natural ecosystems are areas that are working alone, like with the least human hand or human intervention. So these are also the areas that are working alone, so these are also the areas that we are asking not to convert, and this is from the 1st January 2021. Maybe the areas with natural ecosystems and high conservative values and protected areas may be the same, or may convene, but maybe not. So this is a part of the information that you have to gather before any expansion. I hope this is clear. RUTH, e você poderia relembrar a gente se o indicador de gênero, de diversidade de gênero que é novo, ele vai ser considerado um indicador chave, né, principal, ou não? Me explicar um pouquinho do contexto dessa decisão. Well, yeah, this is not a core indicator. This is a new indicator that we are including because this is part of what the global issues are asking for to make more inclusion of gender in any of the jobs or the technical work workers. What we are asking here is that you have to, first of all, understand how are you doing with this. You have to begin having the number of or the proportion of women that you are hiring. And after that, you have to look for a strategy to increase at least to the 15% in the human workers, women workers that you are that you are hiring. So, no, it's not a core. And maybe if you don't meet in the first certification audit, you can address it with a with a proactive plan with your certification body to meet when are you going to be available to meet the 50%. But the thing is that we are trying to reach this goal to be sure that women inclusion is addressed in all the supply chain. Thank you. Thank you, Ruth. Sobre, ainda sobre a parte de conversão de terra, tem chegado aqui mais algumas perguntas. Ruth, você poderia confirmar se, por exemplo, conversão de terra de uma área de laranja para cana, se tem alguma restrição ou alguma diferença na interpretação em relação a esse novo padrão? Há alguma restrição em relação a isso? Well, that's a previous crop. It's an agricultural area. And for this new guidance, you can see what is going to be the conversion. We are not asking to not convert. If it was previously another crop or something, then you have to just include in the calculator that use land change. Right? But right now, if you have defined that any of these conversions area that you want to do is an HCV, or it is a natural ecosystem, or it is a protected area, that's where we're trying to prevent that no conversion. But for previous crops, then you just have to use the land change default numbers and include them in your calculator. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Ruth. Thank you. Thank you for that, thank you very much. Thank you, Dr. alto valor de conservação e conversão de terra, tem uma pergunta aqui da Marcela, se para as áreas de alto valor de conservação, se podem ser usados os mapas de biodiversidade, os mapas das unidades de conservação do bioma em que o negócio está inserido, enfim, outros materiais que já foram mapeados por bases de órgãos, de autoridades aqui do nosso país, então ela pergunta mais no sentido de se essas referências públicas do governo, mapeamentos oficiais de autoridades do governo, se eles também podem ser usados aí para envasar o estudo das áreas de alto valor de conservação. Of course, the first indicator in 4.1.1 is mapping of the biodiversity in your area, so yes, you can use any information that is released by the government or by any expert and use it as your baseline, so what you have to do is to under overlap your area with all those protected areas or those information that your governments or the experts are giving to you, and after that, then you can just check and define if you have any area that is in danger or it's a threat net or is protected and or if you have any HCVs or natural ecosystems and that will be your line base to see if you were or if you want to expand, where can you make any expansion? But yes, the line base that your governments have is the best way to begin. E Ruth, ainda com você uma pergunta também bem direta, se vai existir algum tipo de prazo ou alguma progressão para se chegar nos 15% de mulheres lá no novo indicador de equilíbrio de gênero? Well, your baseline is how are you doing right now? Maybe you already met this 15%, but if you don't, then you have to make an action plan to see how to address it. How are you going to be sure that you are going to attract women to work into your mill or into your fields? So this is something, as I told you, that you may have to talk with your certification bodies to see how long it is going to take to you to approach this 15%. As I told you, this is an unknown core, and what we are trying to do here is to increase their gender inclusion in the operation. So how long? It will depend on how are you doing. For example, in some countries, it's going to be easier because there are a lot of women that can work and like to work in the fields or maybe even that have the knowledge to do it. But in other countries, it may not be as easier as for the others. So this will depend on how are you doing right now, how is your country context, and what actions are you going to implement to approach this? Thank you, Ruth. I will go back to a indicator that already existed before, which was the 571, which was the expansion of greenfield and new projects of cana-de-açúcar, which were covered by a study of environmental impact, before it was the 571, I will not remember what is the number now. And then, the question is that, earlier this indicator of expansion, he was a little confused, because there were no criteria very clear about what would be considered a expansion. This is a question from Juliano Verlach. Thank you, Juliano. He said that this point is a little complex to understand what can be characterized as an expansion, both in the agrícola and in the industrial area, because the usina will not have a control 100% of the areas processed, and so this may be difficult to access to some data to be presented in the auditorium. Ruth, could you comment a little bit about how this indicator is now in the new version of the new padrão? como a Bonsucro considerou essa dificuldade nesse novo indicador? Obrigada. Sorry, I was in mute. There are different guidances that were going to be released to help these new indicators to be approached. For example, there is going to be a guide, a guidance just to define the mapping. There is going to be another guidance to define your biodiversity management plan. Then it's going to be a guidance for the expansion that is going to be directed to the mills or the operations, and then over to the experts. And all these are going to help all that. Also, we know that you may not have any control of what happens out of your supply chain. And this is one of the risks that we are trying to assess exactly when we are talking about the stakeholders approach. This is what we want you to measure if there is any chance that your stakeholders, I mean the other suppliers out from the area of certification may intervene or convert a natural ecosystem or a protective area or anything like that. Then you have to see how can you approach this. You may not be superman to try to do it by your own, but maybe raising awareness, maybe including the government, maybe including some other associations will help to address this and prevent from these areas to be converted. But this first has to be assessed if the risk exists, even if it's out from the area of certification, and that's why we are including this new indicator. Thank you, thank you, Ruth. I also wanted to bring a very interesting question from Diego Muller to Celine. şimdi , come on how will this be treated as Multiple plans to action action a non-conformidades will be removed, O indicator that are removed, in this new version of how Faizo Sur�ers will be removed evicted in this new version? And, of course, that be seen as launchations might currently have as 요ائes antes of exiting and May or in deedless 2000 are now identified. Então, essa é a dúvida do dinheiro. Celili. Oi, essa é uma pergunta muito interessante. Obrigada. Então, como mencionamos no início da apresentação, há indicadores que foram removidos, indicadores que foram divididos em vários indicadores, indicadores que foram removidos, mas absorvidos por outro indicador, especialmente quando se mudamos de um indicador métrico para um plano de gestão de gestão de gestão, e continuamente, melhorar. Então, o que eu gostaria de dizer, primeiro e mais, é para você considerar cada tópico, e antes de colocar seu plano de gestão, ver se o plano de gestão de gestão do que você concorda afeta com a nova indicador ou uma nova indicadora, antes de que você stopa o plano de gestão. Então, é um bom ponto, and I think I will pick it up with the certification bodies as well in the weeks coming as to what would be the best way to approach this. The line is do not stop the work and consider the context because yes there are a couple of them that have been completely removed. I'm thinking the one on investment and development but the others might have still an impact on your conformity against new indicators. So keep the good work. Thank you. Thank you, Lívia. Thank you for moderating questions and answers. I would like to thank you everyone for participating in our webinar launch. The new pattern of production Bonsucro. It's a very special moment for us and very important to see the number of participants on this day. Thank you again. Lívia, back to you. Thank you very much. Thank you to all, people. We have a work on the front of the and we have a work on these new documents and study them. I think many of you will have the opportunity to do this. I think the final message that I wanted to leave is that the padrão Bonsucro, we know that he is not a standard perfect, a padrão perfect for a group specific, right, of parts interested. But he represents a consensus, a consensus of the sector. And we believe that he believes that he is ambitious enough now. He has been improved in relation to the version of the previous one, but still he is very factible, right, and alcançado. So I wish you a good study and a good period of transition for everyone and we will be at the disposal. Nath. Okay, so Selinie, would you like to see you again? Well, thank you very much all for attending. It's always a pleasure to hear the enthusiasm of the region engaging with the standards. And as Lívia mentioned, we will be here to answer your questions, give you training, hear your challenges so that we can rise to the occasion with a solution, whether it is a new tool, a new guidance, or maybe an assurance audit solution. And we really thank you for engaging with us and seeing us through with these new standards and all the benefit this is going to bring for the next five years. Thank you very much. Thank you. No, I just hope that you can read the documents and new documents and understand them. If you have any questions, just ask them Sucro and your certification body. I'm sure this is not going to be that difficult because most of the indicators are the same, but just more explained or more addressed or more actualized, but I'm sure that it's not going to be that difficult. So I invite you to begin with those and read them and you'll see it's it's going to be an easy transition. And thank you very much for listening. Obrigada Ruth, obrigada Celine pela participação. Mais uma vez obrigada a todos. Gostaria de lembrar, então, que o webinar foi gravado e ele ficará disponível para vocês, caso tenham interesse em olhar de novo e divulgar. Obrigada.